Sou Joab Costa Guimarães, Joe, e hoje veremos o sexto episódio da história, da trajetória da minha vida na legião estrangeira. Em Castanondari, começamos todas as limpezas. Aqueles que passaram pela legião estrangeira já sabem que a limpeza é algo que tem que ser impecável. É algo que é feito em todos os quartéis do mundo, mas a legião tem um jeitinho especial para aumentar um pouquinho mais. E, poxa, aquela motivação total de todo mundo. Muitos ali já começaram a até se colocar por grupos, né, aqueles que gostariam de ir para o quartel de paraquedias, eles já estavam ali se fechando entre eles. Os outros que queriam ir para o quartel de infantaria começaram a se fechar entre eles. Eu estava ali meio dividido, não sabia se eu iria para a infantaria ou para os paraquedias, enfim, né. E eu me lembro, né, que quando nós ali iríamos passar em frente ao comandante do batalhão do quarto regimento estrangeiro, ele falou para nós que a escolha que nós iríamos fazer poderia ser determinante para a nossa vida ou principalmente para a nossa carreira na legião estrangeira. E essa escolha, ela deveria ser muito bem feita para que não se arrependêssemos de nossa decisão. E eu me lembro que no final, ali, quando terminamos de passar com o comandante do quartel, eles nos deram a classificação final. E quando eu vi que eu tinha terminado ali em quinto lugar a instrução, eu pensei assim já na minha cabeça, poxa, pelo menos eu terei a escolha do quartel o qual eu quero ir. Então isso para mim já era muito bom, já era muito importante. E não tem nada melhor que termos a escolha. Vocês sabem do que eu estou falando. Ali eu me lembro que entramos num ônibus, aí fizemos todo o percurso ao contrário, entramos num ônibus, fomos para a estação, na estação de trem, ali nós estávamos ali todos fardados, mas com gravata, o cap blom e tudo, e todo mundo já olhava assim diferente para a gente. E aquela sensação novamente, mas dessa vez diferente, pois eu era um legionário. E dentro do trem, nós passamos ali novamente por Nimes. E eu pensava assim, poxa, talvez quando eu voltar aqui de novo, ou vai ser para o quartel o qual eu vou escolher, que é o segundo rei, ou se não, vai ser durante férias, se eu estiver no segundo regimento transgírio de paraquedista. E, enfim, aquilo começou a trabalhar mais no meu coração, estava bem indeciso com relação à minha escolha. E chegando em Albânia, nós fomos ali muito bem recebidos, e em Albânia nós tínhamos que fazer ali três dias. E esses três dias eram mais para poder fazer ali as entrevistas de decisão final, o qual quartel nós iríamos, e em seguida nós também passaríamos ali no Pilubier, e passaríamos também na cripta da legião estrangeira, para poder fazer uma homenagem a todos aqueles que morreram durante todos esses anos, desde 1831 até hoje. E eu me lembro que já era tarde, e essa tarde do dia no qual chegamos, todo mundo foi para o bar da companhia. E ali, poxa, começaram a beber cerveja, tinha outros legionários ali, começamos a dialogar com eles, e ali tinha um dos legionários que estava comigo na enfermaria, aqueles que assistiram os primeiros episódios, vocês sabem do que eu estou falando, pois eu adoeci logo depois que eu passei Ruge, e nós conversamos ali, ele tinha tido várias fraturas de fadiga, e ele era inapto à vida militar, e ele seria reformado na legião. E esse camarada, que era de origem eslováquia, eu me lembro que até pouco tempo atrás eu tinha um contato com ele pelo Facebook, e hoje mais eu não tenho, mas foi muito bom para mim, ele estava muito feliz por mim, eu estar ali, ter chegado onde eu cheguei, e eu estava chateado por ele, que ele não podia continuar mais na legião estrangeira, mas enfim, é a vida. E eu me lembro ali que no outro dia a gente ia passar na frente do comandante, que era o responsável pelo recurso humano do quartel, e ali, naquele momento, ia ser muito determinante, pois ele iria bater o martelo para decidir qual quartel nós iríamos verdadeiramente. E enfim, eu me lembro que eu era o quinto a passar, poxa, o número 5 é algo que me seguiu muito durante a minha carreira, muito mesmo. E era o quinto a passar porque era até por ordem ali da classificação final. Então, como eu terminei em quinto, era o quinto a passar. E eu me lembro que no momento no qual ali eu bati na porta e pedi para entrar, terminei a minha apresentação, e a primeira questão dele foi a seguinte. Bom, legionário Galvão, por que você terminou em quinto lugar a instrução? E eu olhei para ele respondendo. Meu comandante, tinham quatro pessoas melhores do que eu, então é normal que eu termine em quinto lugar, mas eu estou feliz. E ali ele começou a rir, o meu comandante de companhia também, que estava presente, começou a rir, e o chefe de pelotão. E, enfim, ele perguntou para mim qual quartel eu iria. E eu tomei a decisão ali, imediatamente, falei, não, eu vou para o segundo regimento estrangeiro de infantaria. Eu lembro que o capitão olhou para o chefe de sessão, e, enfim, mas você pediu para ir para o segundo rep, por que você não quer ir para o segundo rep? Na verdade, não é que eu queria ir, mas eu tenho uma... Eu tive contato com várias pessoas do segundo rei, e ali eles me mostraram vários pontos positivos, e, então, eu prefiro ir para o segundo regimento estrangeiro de infantaria, e eu gostaria muito de ir para lá. E ele olhou para mim com a cara, assim, meia indecisa, bom, olha você, é um bom... Você, fisicamente, você é bom, capacitação intelectual também, você saiu muito bem nas instruções, a nível da linguagem francesa, você compreende e fala muito bem pelo teu nível, você vai desenrolar ainda mais, então você vai para o segundo regimento estrangeiro de infantaria. Poxa, ali eu já estava muito feliz, quando eu saí o meu binômio, e ele aí, então, então, decidiu, decidiu, eu vou para mim, mas... Poxa, ali ele ficou chateado comigo, ele ia para o rap, enfim, mas ali a vida continua, e ali eu já saí ali mais tranquilo, todo ali motivado e determinado, e quando todo mundo terminou ali de passar com o comandante, nós iremos fazer uma visita em Malmusk. Malmusk é um hotel de passagem da legião estrangeira para os legionários, somente para legionários, não para a família de legionários, que se encontra na beira do mar de Marcélia, e é um lugar fantástico. E nós ali estávamos sendo esperados para o almoço, e eu me lembro que eu já tinha passado por Malmusk como candidato, pois como candidato nós éramos destacados para Malmusk, Pilubier, ou Pilubier é o asilo da legião estrangeira, então nós éramos enviados para esses locais para poder fazer limpeza, fazer, como se diz, trabalhos manuais e tudo mais. E para mim foi muito bom de chegar ali como legionário, de ver aqueles candidatos ali trabalhando e tendo consciência, poxa, eu passei pela mesma coisa, hoje estou aqui e logo eles vão estar aqui como eu, poxa, e isso vira um círculo, um círculo muito importante. E foi muito bom ali, já era o mês de maio, e o mês de maio, principalmente na França, é a primavera, é a primavera na Europa, e estávamos ali curtindo ali o sol, bom, todo interno engravado, mas curtindo o sol e tomando uma cerveja, e foi muito bom. E uma das coisas que me impressionou muito foi a recepção, o qual tivemos ali, que na época era um adjunto-chefe, que era o responsável, e ele falou para nós, ele falou, olha, os fins de semana, vocês podem vir para cá, tem que reservar antes, vocês terão um quarto de vocês, é um quarto coletivo, pois nós não podemos ali dar quartos individuais para todo mundo, mas vocês serão tratados aqui em um ambiente mais de hotelaria do que de quartel. E isso para nós, principalmente ali, um legionário que quer uma tranquilidade de um fim de semana, é muito importante. E principalmente ali, ele contou várias histórias, principalmente a história do conde de Monte Cristo, que ficou preso na ilha, que fica em frente a Malmusk, as antigas histórias também dos legionários que passaram por ali. E depois voltamos ali para o quartel em Albânia, e chegando em Albânia, já tinham os representantes de cada quartel, e esses representantes, ou eles eram cabo-chefes antigos, ou sargentos, e ali eles iriam recepcionar os legionários que iriam incorporar o quartel ao qual eles pertenciam. E eu me lembro, que quando cheguei, já foi aquela correria, eles já pedindo, ah, os voluntários para o segundo rei, que vão para o segundo rei aqui, segundo rei ali, e, poxa, já foi dividindo todo mundo, e o sargento em questão, que hoje ele é um adjunto-chefe, é uma pessoa que até eu respeito muito, pois ele foi sempre uma pessoa íntegra e correta, né, ao longo da carreira dele. Poxa, ele estava à minha frente, né, como eu era o maior daqueles que estavam indo para o segundo rei, o maior não, o segundo maior, né, ele estava na minha frente ali, e ele falou calmamente com todo mundo, falando, olha, eu sou o responsável por levar vocês ao quartel de infantaria, eu não quero que vocês depassem o limite da esquerda e o da direita, se vocês executarem tudo aquilo que eu peço, no momento que eu pedir, tudo vai se passar da melhor maneira possível. Então, eu peço a vocês é isso. Poxa, a partir desse momento, todo mundo já estava em silêncio e o mínimo que ele falava era assim, e não tinha nada de não, e antes dele falar, a gente já tinha executado o que tinha que fazer, enfim. E eu me lembro que logo depois, ele já nos convidou ali para tomar uma cerveja, e foi muito interessante, pois ele já estava nos passando ali as informações de como seria a nossa chegada, como o que aconteceria conosco, pois não iríamos ali diretamente para as companhias, nós iríamos passar para um processo de formação inicial, que na época era duas semanas, hoje aumentou um pouquinho mais, enfim, e foi um momento ali muito, muito importante, cheio de informação, e eu me lembro que nós éramos, se eu não me engano, nós éramos seis que iríamos para o segundo rei, e todos ali com questões, e as questões já respondiam, às vezes, o que a gente já queria saber, e foi muito importante. E no outro dia, nós passaríamos ali, em frente ao general, que comandava a legião estrangeira, e depois, nós iríamos visitar a cripta. E ali, em frente ao general, ele nos fez um discurso, e esse discurso, ele é muito importante, pois é ali que se inicia, verdadeiramente, nossa vida profissional na legião estrangeira, onde seríamos ali, depois, enviados para o quartel de escolha, e, enfim, né, então, o discurso dele foi um discurso muito importante, eu não sei por palavras o que ele falou, mas uma das coisas que eu me lembro muito bem, que ele falou, foi que, na legião estrangeira, nós podemos ali, obter tudo o que nós quisermos, mas tudo depende de nós, então, como a legião estrangeira, não é ela que foi nos buscar na nossa casa, mas nós que viemos buscar a legião para ser um legionário, nós deveríamos ali, nos dar ao máximo de nós, para obter tudo ali, que nós quiséssemos. e logo depois, entramos ali, na parte do museu da legião estrangeira, e fomos em direção à cripta. A cripta, na verdade, é para aqueles que não conhecem, aqueles que já passaram, já tem uma ideia, aqueles que não conhecem, a cripta é como se fosse, é um local oval, que quando a gente desce umas escadinhas para entrar nesse local, tem uma cruz enorme no chão, de um canto a outro, em forma de U, tem todas as bandeiras dos quartéis da legião estrangeira, de quartéis atuais, e de quartéis que foram desativados também, como o primeiro BEP, que é do primeiro batalhão estrangeiro de paraquedista, que foi ali desativado depois da guerra da Algéria, e em seguida, na parte da frente, tem as inscrições de todas as batalhas da legião estrangeira, com a quantidade de mortos, de oficiais, suboficiais e legionários, e ali, nós estávamos em formas ali dentro, e nós fizemos um minuto de silêncio, em homenagem a todos aqueles que passaram por ali, todos ali que entram na legião estrangeira, e terminam o contrato dele de cinco anos, oito anos, ou se não ali de vinte, trinta, até quarenta anos, eles são obrigados de passar pela cripta, pois é algo marcante na vida do legionário. E ali, dentro da cripta, eu me lembro que nós começamos a fazer um minuto de silêncio, e nesse um minuto de silêncio ali, eu agradeci a Deus, Senhor, muito obrigado por ter chegado onde eu cheguei, mas eu peço ao Senhor que me proteja até o último dia que eu passarei na legião estrangeira, e eu prometo ao Senhor que eu vou sair daqui somente aposentado, pois eu não vou sair daqui por contrato terminado, e nem eu vou abandonar, eu não vou desorrar o Senhor, eu não vou desertar da legião estrangeira, então, eu vou honrar o Senhor aqui. E foi a única coisa ali que eu pedi, e quando pensa que não, já tinha terminado um minuto de silêncio, nós ali saímos da cripta, e nos dirigimos ali para o grande pátio, e ali naquele pátio estava todo mundo já, como se diz, entusiasmado, esperando os ônibus e tudo mais para poder integrar o quartel o qual eles escolheram, e, poxa, e ali estava todo mundo junto, e, enfim, uma coisa muito interessante, é que durante aqueles quatro meses parecia que a gente se conhecia há mais de dez anos, e todo mundo junto, poxa, eu me lembro que na minha instrução, eu e um colega, nós éramos os dois mais novos, nós tínhamos, eu tinha 20 anos, e ele tinha 18 anos, em seguida era o meu binômio, que ele tinha ali 24 anos, e depois o mais novo tinha de 28 para cima, então, e o fato de nós sermos os mais novos, e por não termos ali uma, ter tido uma vida militar, muitos ali, eles me consideravam como irmãos, na verdade, muitos me ajudaram, enfim, e é bacana esse espírito de camaradaria, camaradagem, de coesão, foi muito sensacional, e todo mundo ali se despedindo, tinha um brasileiro que estava comigo, que ele tinha escolhido o quartel de paraquedista, o segundo rap, enfim, nós nos despedimos ali, e, poxa, e eu me dizia assim, e falei, poxa, acho que daqui tenho certeza que muitos eu não vou ver, pois, poxa, principalmente legião estrangeira, com as atuações e missões, certo, terá óbitos, terão também as pessoas que irão pedir para sair, que irão desertar, enfim, e tanto é, né, que é o que aconteceu, né, hoje, eu me encontro com 18 anos de legião estrangeira, quando eu saí ali, eu tive um pensamento para essas pessoas, né, pois, logo depois que, como se diz, que nós fomos ali para os quartéis, poxa, o brasileiro que estava comigo, ele acabou abandonando, outras pessoas também abandonaram, duas pessoas que foram comigo para o segundo rei pediram para sair, enfim, logo, pouco tempo depois, acho que duas pessoas morreram, sendo um de um infarto e o outro morreu em operação, e, enfim, né, são pessoas que, se eu for contabilizar ali, de todos aqueles, né, que eu vi e que eu convivi durante a instrução, poxa, se eu vi cinco a seis pessoas durante toda a minha carreira, é muita, como se diz, foram muitos, né, eu sei que aqueles que estavam comigo ali no segundo rei, pouco tempo depois, né, eu fui para a Goiânia francesa, quando eu voltei, já não tinha mais ninguém, quase, todos já tinham, já tinham terminado o contrato, só teve um que continuou, mas todos os outros, como o meu, o meu Kang, ele está na legião estrangeira até hoje, eu reviei, ele tem um sniper também, que é um georgiano, né, e é uma pessoa sensacional, e enfim, né, então, se eu for contabilizar, são somente cinco pessoas, e isso marca, eu estava ultimamente vendo as fotos, né, da minha instrução, do, de todo o pelotão, poxa, e uma coisa é verdade, se nós somos ali, poxa, três a quatro por cento, hoje, é muita coisa, enfim, é a vida, é o ciclo da vida, é nada para sempre, a legião é um exército, e como um exército de qualquer lugar do mundo, tem pessoas que não é feita para isso, nós temos que admitir, tem pessoas que não é feita para ser um militar, tem gente que vem somente para ver como é, e outros que vieram, e fizeram o contrato dele inicial, renovaram, terminaram o segundo contrato, e enfim, mas somente para alcançar um objetivo específico, então, a legião estrangeira, como se diz, principalmente para aqueles que tem um objetivo específico, e que saiam pela porta da frente, ou aqueles que queiram ali, seguir carreira, poxa, a legião tem lugar para todos vocês que queiram realizar ali, os seus objetivos. e aí Legenda Adriana Zanotto